Então, meus amores, chegou! Tô tentando gravar, a gente já tem um bom tempo. Oi, Alice, oi! Isso, minha filha! Gente, olha só, chegou essa caixinha pra mim da senhorita Maricota. Na verdade, o meu nome dela é Marinaldo, mas já somos íntimas já. Essa é a terceira caixa, peraí, peraí. Essa é a terceira caixa que ela me envia. Ela me enviou uma, não lembro se foi a primeira ou foi a segunda, que tinha dentro duas blusas pra mim, um vestido pra Maria Alice, uma blusa pro Marcos Maurício. Me enviou outra com a panela, me enviou aquele jogo lindo de jogo gigante, né, gente? Não sei se vocês viram lá, de formas quadradas, o kit todo, da quadrada e da redonda. E me enviou essa aqui, e essa aqui eu fiz questão de abrir pra vocês, porque das três, foi quatro que ela enviou, eu só abri um pra vocês. Então, eu vou abrir essa aqui. Ela embalou bastante, porque tem um negócio aqui bem especial aqui dentro, que ela pediu pra gente gravar no canal lá no diário. E... Eu criei a minha receita lá, que ela queria fazer também. E aí, eu já... Como ela embalou bem, eu venho cortando aqui, ó. Tá vendo? Vim cortando. E aí, eu vou abrir. Eu não... Peraí, filha, peraí, filha. Peraí, não, não, não. E aí, eu não tenho como, gente. Eu queria armar o tripé, mas eu não tô conseguindo ir. O Marco tá demorando pra chegar. Não, filha, não, filha, não. Então, eu vou... Então... Peraí, peraí, peraí. Então, eu vou tirar de tudo dentro da caixa, tá bom? E vou mostrar pra vocês um por um. Se ele chegar nesse tempo aí, nesse intervalo, eu vou pedir pra ele gravar pra gente, pra demonstrar tudo detalhadamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela boleira, que eu não tenho. E ela me mandou essa aqui. Olha só que linda. A parede lá atrás tá horrível, né, gente? Não tinha um lugar melhor pra ela gravar, não. É realidade, é realidade, gente. Olha só. Meu cunhado tá indo pra cá com meu sobrinho no domingo. Já vai ser um lugar que eu vou colocar pra ficar bonitinho. Me mandou isso aqui. Tem uma bailarina que até hoje eu não sei por que eu não tinha uma, tá? Ela comprou uma pra ela pela internet e uma pra mim. Aí lá chegou a minha, ela embalou. Aí ela me mandou pra mim isso aqui, gente. Ela perguntou se aqui tinha. No atacadão, as duas vezes que eu olhei e não tinha, ela falou que eu ia mandar um pra poder gravar um vídeo lá no diário da Cris pra gente. Eu vou gravar, tá bom? Eu fazia muito na minha vez de trabalho com recheio de ricota e um molho de tomate. Então, vamos ver como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer assim, eu vou mudar, beleza? Vou fazer esse macarrão especialmente pra você, Maricota. O pai dela é de Minas, então ele foi pra lá e... Ela mandou pra mim, olha que carinho, gente. Essa canela. Ela já botou pra secar, tem que higienizar, parece lavar, botou pra secar. Mas ela pediu pra eu deixar no sol mais um pouquinho. Aí junto com isso veio. Teve aqui umas duas, três coisitas que eu pedi o nome da conta dela, pra ela poder comprar lá, porque eu não encontrava aqui. E isso, a cada nada, deu um jeito lá que não deixou eu pagar. Que eu falei pra ela, eu só vou te dar o número do que eu quero, se você me dá o nome da sua conta. Não, me passa isso. Ficou essa briga há três dias, eu e ela. Aí ela, Cris, eu tô na rua, não tem como pegar o nome da minha conta. Passa aí que eu já vou dar uma olhada. Eu fui, passei até aqui. Vamos conversar ainda na Maricota. Ela me mandou isso aqui, tá vendo? A Maricota é uma pessoa, gente, muito grata. Quando eu digo grata, não é aquela pessoa que tá mandando presentinho pra mim, caixinha pra mim, não. Ela é grata que toda encomenda que ela corte, que ela pega, ela me agradece muito, porque ela fala que eu ajudei muito nas vendas dela. Tem cliente dela que é apaixonado pelo bolo de abacaxi, vive pedindo um quilo. Tem gente que nem aniversário vai fazer. E vive pedindo um quilinho de bolo pra ela. Tem gente que gosta muito de brigadeiro. Ela trabalha em casa de família. E tem amigas lá, conhecidas da patroa, que pede pra ela bolo. E, entendeu? Então, ela é uma pessoa muito agradecida, assim, sabe? E eu agradecida por ter vocês aqui comigo, que estão me dando força, sabe? Nos stories do Instagram, tem muita gente que, tipo assim, eu tenho dúvida de alguma coisa, aí o porto vai dar minha ajuda. Tipo, ah, vou forrar um armário. Enfim, quem segue os stories sabe do que eu tô falando. Aí, isso aqui eu não encontrava aqui de jeito nenhum. E eu tinha um casamento pra fazer em dezembro. Porém, minha cliente me ligou ontem falando que vai retardar esse... Vai retardar não, vai... É, retardar, né? Esse casamento vai esperar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, eu vou ver como é que eu vou fazer, que eu vou gravar um vídeo pra vocês. Como eu iria usar no casamento da minha amiga. Aqui seria pra mini cupcakes mesmo. E aqui é caso, né? Super na moto, super em alta. Caso alguém peça, peça, eu... A gente tem que acreditar, gente, que a gente... Pra quem não trabalha com pasta americana como eu, que a gente pode dar nosso jeitinho. É papel de arroz. Agora tem o papel de açúcar. Enfim, tem tope. Tem essas forminhas que a gente pode estar incrementando. Não vi o último vídeo que eu assisti pra vocês aí, que era... A minha cliente queria um bolo que ela viu na internet com kitkat amarelo. Eu não sou muito fã de fazer kitkat falso. Então, eu avisei pra ela que não era kitkat. Que seria barrinhas e fiz. Então, assim, quando você tem essas coisinhas na mão, sabendo usar, você vai longe. Isso aqui, esses três aqui, eu vou passar a usar em alguns vídeos aqui no canal. Vocês vão ver que é mais uma opção. São as esferas. Eu tenho a menor do que essa. Pra gente poder dar uma cara melhor. Mas não somente a esfera. Dá pra gente fazer docinho e tacinha usando essas bases aqui. Tanto essa... Pra esfera, só essa, né? Mas pra decorações e a base da... A base do docinho que eu quero mostrar pra vocês. E também a base da tacinha serve também. E tem esse aqui que eu ia servir no casamento da minha cliente. Porém, como não vai ter, então fechamos a nossa caixa por aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?